O vereador Bruno Farias, como é que anda aí esse andamento, essa discussão acerca do alargamento da Ordem João Pessoa? Na verdade, tudo ainda se encontra em fase de estudo preliminar. Como é sabido, existe uma demanda amplia da sociedade pessoense, porque não vive toda a Paraíba, com relação à proteção da nossa falédia do Cabo Branco. Em relação a este tema, já há inclusive um convênio firmado entre a Prefeitura de João Pessoa e a Universidade Federal para a estabilização e recomposição da barreira, para que a gente não perca um dos maiores patrimônios geográficos, geológicos, históricos, turísticos, econômicos, culturais de nossa cidade, nosso estado, do Nordeste, e por que não dizer do país, já que é ali, naquelas proximidades onde se encontra o ponto extremo oriental das Américas. No que tange a recuperação da faixa de praia, de nossa ordem, ainda estamos em fase de elaboração de termos de referência para a contratação de empresa, para elaborar um estudo. E o que eu posso lhe garantir é que nada, absolutamente nada será feito sem que haja uma ampla e abrangente discussão com a sociedade, ouvindo ONGs e entidades ligadas à proteção do meu ambiente, ouvindo conselhos profissionais, ouvindo a academia, ouvindo os turistas, ouvindo os cidadãos que moram, que habitam, que amam a nossa cidade. Portanto, todos os segmentos da sociedade serão chamados a discutir esse tipo de ação. Como se sabe, essa não é uma ação nova. No Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade vai comemorar, nesses próximos dias, 50 anos da recuperação da faixa de praia de Copacabana, como também, lá foi feito o Aterro do Flamengo, que são iniciativas sem as quais a cidade teria uma outra característica, uma outra feição. E João Pessoa, como o de resto, a maioria das cidades do mundo, sofre com um avanço vertiginoso do oceano, um avanço do mar, e é evidente que ações do ponto de vista da engenharia devem ser pensadas, claro, sem que haja qualquer dano ao meio ambiente, protegendo a fauna e a flora existentes na faixa de praia, recuperando, devolvendo, na verdade, uma faixa de areia que nós temos há pouquíssimos anos atrás e com o avanço do mar nós fomos perdendo. O que, repito, está hoje sendo colocado para a sociedade é que a Prefeitura vai iniciar estudos sobre essa temática e é evidente que todos os atores sociais, todas as pessoas serão convidadas, convocadas, chamadas a participar desse debate, que é de interesse da cultura população.